Uma mulher é assassinada a cada duas horas no Brasil, de acordo com o Atlas da Violência de 2020. O Ceará registrou uma média de 10 mulheres assassinadas a cada 100 mil habitantes. Violência psicológica, ameaça, tortura, crime. A sequência de terror à vida faz muitas mulheres vítimas daqueles que se dizem companheiros, que não aceitam o fim de um relacionamento. Nessa situação, a medida protetiva deve ser requerida. A violência doméstica se caracteriza por qualquer ação ou omissão que resulte em morte, lesão corporal, qualquer sofrimento físico, psicológico, sexual, dano moral e dano patrimonial. Então, você vê que pela Lei Maria da Penha, esse conceito de violência é mais abrangente. Então, não se caracteriza só pela violência física. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, sobre violência doméstica, de janeiro a outubro de 2020, foram registrados 15.282 casos, 19% a menos do que em 2019, quando no mesmo período foram registradas 18.877 ocorrências. A medida protetiva é fruto da Lei Maria da Penha, para dar um tratamento preferencial à mulher e evitar o pior. As denúncias podem ser feitas na Delegacia Especializada no Combate à Violência contra a Mulher, na Casa da Mulher Brasileira ou também pelo número 180. Bem-vindo ao Ligue 180, um canal que recebe, analisa e encaminha denúncias de violações contra a mulher. Essa medida protetiva, dependendo do caso, a juíza vai deferir, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, a proibição dele se aproximar dessa mulher, a proibição dele se aproximar de algum familiar dessa mulher, a proibição de frequentar determinados lugares. Então, dependendo do caso, há um leque de medidas que podem ser deferidas para proteger essa vítima. Obrigado. Obrigado.